Música Adultos com mais de 50 anos e cheios de vontade de aprender e ensinar. Esse foi o perfil dos calouros que a Unicamp recepcionou em março, na primeira turma do programa Universidade. A universidade, academicamente, vem chamando a atenção para a faixa etária da população brasileira estar ficando em valores mais elevados. Portanto, há necessidade de políticas públicas para as pessoas mais idosas. Uma pequena e inicial contribuição da universidade com esse programa. A idealizadora do programa comemorou a abertura das atividades, que vão abranger neste módulo quase 350 alunos gratuitamente e a partir de diversas parcerias. São quatro eixos, são quatro áreas temáticas, arte, cultura, esporte, lazer, saúde física e mental, sociocultural e geração de renda. Então, dentro dessas quatro atividades, eles vão estar participando de atividades como dança, alongamento, oficinas de memória, de nutrição saudável, oficinas de artesanato, de esculturas. Enfim, eles têm uma infinidade de atividades que eles estarão participando. Nós temos ali docentes que estão oferecendo disciplinas, alunos, funcionários e alguns inscritos externos também que estão participando desse programa. Então, nós conseguimos aí a participação das unidades de ensino e pesquisa, né? Todo um papel de voluntariado da Unicamp, pessoal que entendeu a proposta, né? E está participando. O evento contou com a participação de gestores, monitores e da reitoria, que aproveitou a oportunidade para anunciar a isenção de pagamento de ônibus fretado para funcionários acima de 60 anos. Na verdade, simplesmente aplicando o que a lei determina. Então, a partir do mês que vem, que é o tempo que nós necessitamos para as questões operacionais, nenhuma pessoa, nenhum funcionário, nenhum docente da Unicamp que usa o transporte fretado irá pagar por isso. Ele será gratuito. Após a solenidade de abertura, a organização preparou o Circuito Universidade, em parceria com o Centro de Saúde da Comunidade, incluindo a avaliação física dos aprovados. O grupo Trote da Cidadania entrou em ação com a entrega de canecas e orientações sobre o campus. Divididos em grupos, os novos alunos foram ao cinema e fizeram um tour pelo campus. Alguns, já aposentados da instituição, reviveram momentos e mataram a saudade. É a maior alegria de ver todas as minhas amigas. É muito bom. Foi uma alegria imensa. É uma coisa que a gente vai levar para o resto da vida. Tirou muita gente do estresse, da depressão, porque o funcionário da Unicamp, ele é aquele funcionário que ele trabalha com amor, por amor mesmo. Então, é aquilo que eu falo. A gente é a Unicamp. Como funcionária, eu já estou aposentada, né? Mas como aluna, é muito bom, viu? Bom demais. Eu estou assim, maravilhada. Vou fazer um de informática, que eu não sei muita coisa de informática. Vou fazer um de dança e de nutrição, alimentação para pessoas idosas. Para outros, a oportunidade de dividir conhecimento e fazer novas amizades. Aprender e ensinar também, né? Por que não? Eu senti que eu preciso de algumas coisas para melhorar tudo o que a gente almeja na vida, né? Eu não tive oportunidade de jovem, agora eu vou tentar engrenar na universidade, né? Aprender e ensinar também, né? Legenda Adriana Zanotto